Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor e foi tremendo Eu fico até emocionada porque aqui é um lugar abençoado por Deus E se você tem algum problema e você vier com fé, não apenas para pegar uma cesta básica Como foi o caso do meu marido, mas pedir a Deus que o mal que esteja com você saia A gente já é evangélico, temos a nossa igreja, mas eu venho aqui Porque ele veio pegar uma cesta básica, irmão Uma cesta básica Mas o sonambulismo dele era me atacar E eu amanheci orando com o joelho dobrado Orando e vigiando, porque quando ele acordava sonâmbulo, ele vinha me atacando E a força de um homem para uma mulher baixinha como eu, só Deus sabe, né? Não era só homem, era espiritual Espiritual, evangélico E eu orava a Deus e não dormia Eu perdi o sono, não dormia Quanto tempo? Olha, faz sete meses que a gente está junto Faz sete meses que a gente está junto Antes eu vim aqui, eu vim dia 22, pegar a cesta básica, né? E a paz Meu Deus, isso é forte então E agora você está dormindo também Estou dormindo, nossa, eu nem vejo ele levantar para orar Eu não vejo ele levantar para orar Glória a Deus Qual é o valor disso, irmã? Qual é o valor de uma noite de sono, gente? Qual é o valor? Vocês estão entendendo? Como é forte Sabe, como é importante essa obra Essa porta ficar aberta Não é verdade? Você já é evangélica há quantos anos? 36 anos 36 anos E sofrendo isso Com ele, sete meses Não, eu tive os primeiros maridos Não, mas com ele, desse jeito É sete meses Sete meses 36 anos sofrendo Olha que coisa, gente Que coisa Aí vem Uma vez Uma vez Jesus já libertou Está feliz? E está feliz agora? Sabe o que eu falei Uma vez Eu vou levar você no mundo Na Universal Para expulsar esse mal Porque eu não conhecia Aqui Eu não sabia que tinha essa igreja Vai ver na comunidade Foi através da minha neta Que a gente descobriu aqui Aqui a gente não sabe Glória Aplauda a Jesus